Bom dia pessoal, tudo bom? Primeiramente, bem-vindo por estarem aqui na nossa sessão. A gente vai falar um pouco hoje como vocês podem armazenar, migrar e proteger os seus dados com os serviços da AWS. Meu nome é Samuel Souza, eu sou arquiteto de soluções especialista na área de armazenamento na AWS. Hoje comigo eu estou com o Elton Almeida, ele é principal de performance dados na Hotmart. Ele vai apresentar um caso real com a utilização do nosso serviço de objeto, o Amazon S3. Eu trouxe para a gente uma agenda, vou falar um pouco da área de armazenamento, onde eu vou cobrir os serviços de bloco, arquivo e objeto. Depois disso eu vou falar sobre proteção de dados, onde a gente vai deixar para vocês dois casos, a proteção de dados, onde é o backup para a nuvem e o backup na nuvem. E vamos finalizar falando um pouco de migração de dados, onde a gente vai cobrir a parte de migração online e offline. Para começar a nossa apresentação, eu trouxe aqui uma provocação. Todo negócio é um negócio de dados. E tenho certeza que 100%, a maioria absoluta de vocês vai concordar com essa afirmação. Quando a gente analisa o crescimento de dados até 2003, a gente tinha globalmente o equivalente a 0.5 zettabytes de dados. Já em 2018, a gente passou a ter 33 zettabytes. Um crescimento aí em 15 anos de aproximadamente 66 vezes. E a projeção para 2025 é que a gente tenha 181 zettabytes, que é um crescimento de 5.3 vezes, quando comparado com 2018. O crescimento de dados, ele é exponencial, isso não é novidade. Isso traz alguns desafios, porque quanto mais dados eu tenho, mais silos eu posso ter no meu ambiente, fica mais complexo eu gerenciar o crescimento da capacidade e pode aumentar os meus custos. Isso também traz riscos para a gente, muito voltado à proteção dos dados e continuidade do negócio. Porém, também traz oportunidades. Eu consigo, com mais dados, eu consigo tirar proveito e inteligência desses dados. A nuvem, ela pode ajudar vocês nesse processo. E quando eu falo numa arquitetura de dados na nuvem, o armazenamento, ele é a base. Com o armazenamento, vocês podem ter os dados sempre protegidos, sejam com soluções de backup, em uma zona de disponibilidade ou numa região. Os dados disponíveis sempre, quando e onde vocês precisarem dele, tanto os usuários como as aplicações. E os dados otimizados para custos. Então, dados que necessitam de desempenho, utilizando o serviço que é feito para isso. E dados que precisam de pouco acesso, serviços de arquivamento. E a gente precisa colocar esses dados para trabalhar. Tirar proveito desses dados com soluções de analytics e machine learning. Eu trouxe para vocês o nosso portfólio de armazenamento na AWS. A gente tem alguns pilares. Objeto com Amazon S3. Bloco com Amazon EBS. A parte de compartilhamento de arquivos. Eu estou falando aqui do Amazon EFS e da família FSx. Eu falo família porque ela é composta por mais de um serviço. Quando eu falo em backup, eu estou falando basicamente do AWS Backup. E a gente também tem um portfólio de transferência de dados e processamento de borda, o famoso Edge Computing. Eu estou falando do Storage Gateway, Data Sync, Transfer Family e Família Snow. Como o nosso tempo é curto, a gente vai focar nesses serviços hoje durante a nossa apresentação. Para começar a nossa agenda aqui, vamos falar do nosso serviço de bloco. Falar do Amazon EBS. O Amazon EBS é um serviço de bloco. Então, quando você compara com o seu ambiente on-premises, eu estou falando basicamente de um ASAN. E você utiliza ele com instantes S2. Ele persiste os dados em instâncias S2. Quando eu falo em cargas de trabalho, workloads, quais workloads são interessantes para utilizar dentro do Amazon EBS? A gente pode utilizar workloads de aplicações Enterprise, como Oracle, ERP, Microsoft Exchange. A gente pode utilizar bancos de dados relacionais, como Oracle e SQL. Bancos de dados não relacionais, os famosos NoSQL, como Cassandra e MongoDB. Big Data, exemplos como Splunk e Hadoop. Também a parte de mídia e file. Então, encoding, transcoding. Basicamente, todas as aplicações que rodam em uma instância S2 podem tirar proveito do Amazon EBS. O Amazon EBS é composto por alguns tipos. E como eu consigo escolher esses tipos? Mais à esquerda de vocês, a gente tem os tipos que são voltados para aplicações que são mais transacionais, aplicações randômicas, onde o número de IOPS, ele é o que é levado em consideração como principal. Mais à direita de vocês, a gente tem as aplicações que precisam de um throughput maior. Então, quando eu falo em SSD, eu estou falando da linha General Purpose. Tenho o GP2 e o GP3, onde eu tenho um custo e performance equilibrado. E quando eu falo da linha de IOPS provisionados, IO1 e IO2, é onde eu preciso ter uma resiliência e performance maior. Então, IOPS acima de 16 mil IOPS. Já na linha de throughput otimizado, eu tenho o ST1, são aplicações que precisam de banda. E eu também tenho o SC1, que é a nossa linha code, para aplicações que precisam ter esse dado online, porém com pouco acesso, dados de arquivamento. Tendo falado do EBS, eu gostaria de falar um pouquinho agora do nosso portfólio de arquivo. Lembram que eu falei para vocês que a gente tem um crescimento projetado para 2025 de 181 zettabytes? Grande parte, a maioria desses dados, são dados que a gente chama de dados não estruturados. Ou seja, arquivos. E quando eu falo em um storage tradicional, no ambiente on-premises, a gente tem alguns desafios. Quando eu falo de hardware, vocês têm que tomar conta de controladoras, a gente tem que tomar conta de raid groups, troca de peças. Quando eu falo em software, eu estou falando de upgrade de firmware, upgrade de software. São tarefas que vocês executam no ambiente on-premises e que a nuvem pode ajudar vocês. E quando eu falo de um sistema de arquivos gerenciados, a gente inicia aqui falando um pouquinho do Amazon EFS. O Amazon EFS é um sistema de arquivos que a gente chama de cloud native. E ele é também serverless. O que isso significa? Conforme vocês forem colocando capacidade, ele vai escalando, ele vai crescendo, tanto a questão de performance, como custos também. E ele é elástico. Se vocês diminuírem a capacidade, ele também diminui conforme a utilização de vocês. Cargas de trabalho. A gente pode, a gente tem tipos de EFS que podem ser utilizados para uso intensivo de metadados, onde os IOPS cereais tomam conta, mas também a gente tem tipos de EFS que podem ser utilizados para cargas paralelas. Então, basicamente, desde Home Directors até aplicações de Machine Learning que são bastante paralelas. Como ele é um serviço que eu falei para vocês, cloud native, ele é bastante integrado com todo o portfólio AWS. Seja nossas instâncias EC2, nossos serviços de container, EKS, ECS e Fargate. A parte de Lambda também, então, quem usa serverless pode tirar proveito para persistir dados no EFS. E também o nosso serviço de Machine Learning, como o SageMaker. Quando eu falo de acesso no EFS, ele pode ser acessado na mesma região, entre regiões distintas, e também do ambiente on-premises. Agora, eu queria falar um pouco de vocês, da nossa família FSX. O que significa FSX? FSX significa File System X. E o X, ele significa sua escolha para o seu workload. O que isso quer dizer? Quer dizer que dentro da família FSX, a gente vai ter diferentes serviços que são compatíveis com cargas de trabalho que vocês já possuem no mundo on-premises. Por exemplo, a gente tem quatro serviços atualmente. A gente tem o FSX for Lustry, que é bastante famoso na utilização de HPC. A gente tem o FSX for OpenZFS. O OpenZFS, para quem utiliza, sistema de arquivos OpenZFS on-premises, fica muito fácil a migração para a nuvem. A gente vai falar hoje, vai dar ênfase em dois, que é o FSX for Windows File Server, e o FSX for NetApp On-Tap. Eu vou começar com o Amazon FSX for Windows File Server. Ele é um sistema de arquivos construído em cima de tecnologia Windows Server. Basicamente, você tem a tecnologia Windows Server rodando, só que ele é um serviço gerenciado. O que isso significa para vocês? Isso mostra que a migração de dados para esse serviço de um ambiente Windows, de um file server Windows on-premises, é bastante simplificada. Então, vocês não precisam mudar, por exemplo, configurações de AD, permissionamento, nomes de DNS, DFS, configurações de versionamento, cota, entre outros. Isso fica bastante simplificado. E quais cargas de trabalho eu consigo rodar dentro do FSX for Windows File Server? Basicamente, todas as cargas de trabalho que vocês rodam hoje on-premises em cima de Windows Server. Por exemplo, Home Directors, a parte de VDI, aplicações de linha de negócio, quando eu falo em healthcare, a parte de finanças, por exemplo. E também, é muito comum vocês terem um DBA que gosta de fazer backup diretamente do banco, ele gerencia isso, e ele precisa ter um SMB como repositório. Então, isso pode ser utilizado também. Além disso, a gente tem tipos de FSX, a gente tem HD e SSD. Quando eu falo em SSD, eu estou falando de alto desempenho. Isso faz com que a gente possa utilizar também bancos de dados SQL, HA, dentro do FSX for Windows File Server. É uma carga de trabalho que também é suportada e utilizada. Agora, eu queria falar um pouco para vocês do Amazon FSX for NetApp on-Tap. Para quem conhece a NetApp, ela é bastante famosa no ambiente on-premises, é bastante conhecida na parte de File Server. E o que é o FSX for NetApp on-Tap? Ele traz a tecnologia on-Tap, que tem muitos anos já de desenvolvimento, em conjunto com toda a facilidade, agilidade e escalabilidade de um serviço gerenciado AWS. Então, ele junta os dois mundos. E quais cargas de trabalho eu consigo colocar dentro do FSX for NetApp on-Tap? File Share, que é o que eu estou falando aqui para vocês, não, estou falando de File Servers. A gente também consegue rodar aplicações de negócios e bancos de dados, porque é possível também, além de protocolos SMB e NFS, é possível você também ter a SCSI dentro do FSX for NetApp on-Tap. Aplicações de linha de negócio, como eu falei para vocês, Health Care, a parte de finanças, e um caso de uso bastante interessante, que para quem tem NetApp on-premises, vocês conseguem também fazer a proteção na nuvem. Vocês conseguem replicar para a nuvem de um ambiente físico on-premises para um sistema gerenciado NetApp na nuvem. Então, é um caso de uso bastante utilizado também e também proteções entre regiões. Quem pode utilizar? Dois usuários, basicamente, dois tipos de usuários. O primeiro são administradores de NetApp on-premises, que já possuem familiaridade com todos os comandos e ferramentas NetApp. A utilização é muito transparente na nuvem. O segundo caso é, não tenho familiaridade com NetApp e não tenho tempo de investir meu tempo para aprender todos os comandos. Vocês podem usar os comandos básicos utilizando o CLI AWS e também o console AWS. Então, isso não é uma barreira para começar a utilizar o nosso serviço. Quais são os benefícios? Como eu falei para vocês, um sistema que é bastante desenvolvido, que tem bastante história, então, vocês tiram proveito de funcionalidades que são funcionalidades enterprise, como compressão, desduplicação, acesso a multiprotocolo, SMB, NFS, a SCSI. Eu tenho criptografia at-rest, eu tenho também integração com antivírus, thin provisioning. Então, várias funcionalidades do mundo enterprise de armazenamento podem ser utilizadas com o FSx for NetApp on-tap. Falei do nosso armazenamento de bloco, o Amazon EBS. Falei também do nosso compartilhamento de arquivos e eu falei do EFS e da família FSx, com casos de uso. Agora, eu queria falar um pouquinho do nosso storage de objeto, que é o nosso famoso Amazon S3. Algumas cargas de trabalho são utilizadas com o Amazon S3. Dentro dessas cargas de trabalho, eu tenho exemplos como Data Lake, Backup e arquivamento. Quando eu utilizo cargas de trabalho dentro do Amazon S3, eu tenho que achar uma linha interessante onde eu consiga tirar proveito do dado e ter um custo interessante. A gente está sempre brigando para ter o menor custo possível. A gente está sempre procurando aquela linha ótima do menor custo possível, mas que nossas aplicações e nossos usuários sejam atendidos. O Amazon S3, ele tem 16 anos de história. O que isso significa? Que a gente vem incrementando novas funcionalidades dele com o tempo. Vocês sabem que entre 90% e 95% do que a gente inova nos nossos serviços são requisitos de vocês, nossos clientes. E isso é verdade absoluta também para o Amazon S3. O Amazon S3, ele possui funcionalidades e características como alta durabilidade. A maioria das classes do Amazon S3 possui 11 noves de durabilidade. E ele também é bastante escalável. Quando eu falo em escalabilidade, eu estou falando de capacidade e número de objetos. E eu estou falando também de desempenho. E ele é flexível. Então, você pode crescer e diminuir e vocês vão pagando conforme a utilização. Sobre a questão de economia, é muito relacionado o tipo de classe que eu utilizo dentro do Amazon S3. Vocês precisam utilizar a classe correta dependendo do acesso. Quando eu falo em funcionalidades, eu trouxe duas aqui para vocês. A primeira é o Amazon S3 Object Lambda. Então, basicamente, quando vocês executam um GET em um objeto, vocês podem rodar um Lambda desse mesmo momento. Então, isso pode ser utilizado em bastantes funcionalidades. Por exemplo, eu tenho meu dado que está compactado. No momento que eu acesso esse dado, eu posso descompactar esse dado e entregar para a minha aplicação ou para o meu usuário. É um caso de uso. Outra funcionalidade que eu trouxe para vocês aqui é o ponto de acesso multiregional. Para quem já tem familiaridade com o Amazon S3, ele é um serviço que é regional. Ou seja, ele está distribuído em mais de uma zona de disponibilidade. No mínimo, três. Dependendo da classe que eu utilizo. E eu consigo ter, inclusive, ele sendo distribuído em mais de uma região e sendo acessado por um ponto de acesso único. E quando eu falo na utilização desses dados, é importante a gente não só armazenar os dados no Amazon S3, mas também tirar proveito e inteligência desses dados com os nossos serviços de Analytics e Machine Learning. Falando um pouco das classes do S3, a gente tem S3 Standard, S3 Intelligent Hearing, S3 Standard Infrequent Access, S3 One Zone Infrequent Access, Glacier Instant Retrieval, Glacier Flexible Retrieval, Glacier Deep Archive. Para simplificar esse gráfico para vocês, mais à esquerda, vocês colocam os dados que possuem um acesso frequente. Por quê? Porque mais à esquerda, a capacidade dos dados, ela tem um custo maior, o quanto o dólar giga, o famoso dólar giga, ele tem um custo maior, só que meu acesso de API, ele tem um custo menor. Então, se eu tenho dados que são acessados frequentemente, o ideal é que eles estejam mais à esquerda. Mais à direita, o meu custo de armazenamento, ele é menor, porém, o meu acesso de API, ele é maior, o custo. Então, ele é feito para dados que são dados pouco acessados e bem mais à direita mesmo, dados de arquivamentos, onde eu não preciso acessar esse dado frequentemente e posso esperar algumas horas e dias caso eu precise desses dados. Tudo bem, vocês devem estar se perguntando, eu não sei qual é o tipo de acesso aos meus dados, eu vou iniciar uma nova aplicação, por onde eu começo na AWS utilizando o Amazon S3. Vocês podem utilizar a nossa classe Amazon Intelligent Turing, por quê? O Intelligent Turing é uma classe onde ele possui tiers de acesso frequente, infrequente e tiers de arquivamento. Ele monitora os dados para vocês e ele faz a mudança desses dados automaticamente. Então, se vocês não sabem o acesso aos dados, comecem pelo Amazon Intelligent Turing. Cargas de trabalho, o que eu posso utilizar com o Amazon S3? Backup e arquivamento são bastante utilizadas, muito nas classes também de arquivamento que eu não acesso com frequência, então são cargas de trabalho. Data Lake, onde eu vou tirar proveito desse dado, eu armazeno esse dado e tiro inteligência desse dado. E a gente tem outros casos de uso e para deixar isso um pouco mais palpável, mais real para vocês, a gente tem uma referência aqui e eu vou chamar o Elton, que vai falar desse caso de uso da Hotmart, onde eles utilizam o Amazon S3. Boa, Samuel. Bom dia, pessoal. Todo mundo escutando? É bom, eu sou o Elton, Elton Almeida, sou principal de dados e desempenho na Hotmart, trabalho na empresa tem oito anos, praticamente desde o início da empresa. Todo mundo aqui já ouviu falar ou conhece a Hotmart, só para ter uma ideia? bastante gente, conhece, ainda bem. O que é a Hotmart? A Hotmart é uma empresa de tecnologia, ela é uma empresa que nasceu no Brasil, foi criada em Minas Gerais, Belo Horizonte, hoje tem sede na Holanda, é uma empresa que é líder mundial, uma das líderes mundiais do mercado que a gente chama de Creator Economy, é um mercado de produtos digitais. E um pouquinho da nossa história, a gente foi fundado em 2011, em Minas Gerais, como eu falei, e em 2014 o grupo Hotmart foi fundado, é um grupo holandês que começou a gerir a empresa de lá, a partir desse ano a sede passou a ser na Holanda e foi um momento crucial para o nosso crescimento acelerado no mercado mundial. A gente já tinha um posicionamento no Brasil, mas começou a ter um posicionamento mais forte no mercado mundial. Em 2020, o grupo Hotmart foi renomeado para a Hotmart Company, a gente é um grupo empresarial hoje em dia, a gente teve algumas aquisições aí, compramos a Clickpages, que é brasileira, compramos a Teachable, que é norte-americana, uma empresa muito forte no mercado de língua inglesa, que era a nossa concorrente, agora é parte do grupo e também ajudou nesse crescimento acelerado aí. A gente nunca foi on-premise, a gente já nasceu na nuvem, 100% AWS. A Hotmart, para que existe a Hotmart? A gente diz que a Hotmart existe para permitir que mais pessoas vivam das suas paixões. E isso é perfeitamente possível. E eu falo qualquer paixão mesmo, e é possível, e tem muita gente vivendo das suas paixões. Por exemplo, futebol, se eu sou apaixonado por futebol, eu posso falar de futebol, comentar sobre futebol e atingir um público-alvo e conseguir um dinheiro e sobreviver daquilo ali. Música, a mesma coisa, eu gosto de música e posso falar sobre música, ensinar música e atingir um público-alvo e ganhar uma renda mensal em cima desse conteúdo. Como que a Hotmart faz isso? A gente fornece um ecossistema completo para a criação, hospedagem, para a venda desses produtos digitais. E esses produtos consistem em cursos, e-books, assinaturas, podcasts. São N formatos de produtos digitais que a gente consegue disponibilizar. a gente tem uma gama de opções que a gente oferece para os produtores para eles administrarem o seu negócio, vender seus produtos. A gente tem área de membros para o produtor entrar em contato direto com conteúdo exclusivo para o seu público. a gente tem sistema de pagamento exclusivo que é otimizado para produtos digitais, programas de afiliados, relatórios, analytics, editor de página. A gente tem rede social que é o Hotmart Sparkle. São três formas de cadastrar na Hotmart. Como produtor é um gerador de conteúdo, você está falando de algum assunto e quer atingir um público alvo. Como comprador, que é a pessoa que quer ser ouvinte daquele conteúdo. E como afiliado, que é uma pessoa focada em amplificar as vendas do produtor. Uma pessoa focada em marketing digital, ele é especialista em marketing e ajuda o produtor que só sabe sobre o conteúdo, não sobre vendas, a vender melhor o seu produto. A gente já está com atuação em oito países no mundo, atuação física mesmo, temos mais de meio milhão de produtos cadastrados, 35 milhões de usuários, já vendemos em quase todos os países do mundo, vendas em 13 moedas e hoje somos mais de 1700 troopers, que é como a gente apelida os nossos colaboradores pelo mundo. Com a criação da Hotmart Company, foi uma era de crescimento até mais acelerado, como a gente fundiu ou adquiriu outras empresas também fortes, isso impulsionou os números, hoje são mais de 50 milhões de usuários e com movimentação de mais de um bilhão de dólares, com a venda em praticamente todos os países no mundo. Das nossas opções, das nossas ferramentas que a gente tem para oferecer, a gente tem o Hotmart TV, que é um aplicativo de TV, onde o comprador consegue assistir o conteúdo daquele produtor, a Teachable, que a gente adquiriu, que é uma ferramenta para educação à distância, Hotmart Club, que é a nossa área de membros, onde a pessoa tem um contato exclusivo ali, oferece conteúdo exclusivo para os seus clientes, e a nossa rede social, Hotmart Sparkle, que é um aplicativo de redes sociais. O que eles têm em comum? Eles têm um player de vídeo, como todo mundo pode ver aí, cada um desses tem um player de vídeo, e o player nada mais é que um monte de arquivo que é passado ali para o consumidor final, e ele é armazenado no S3, que é a pauta que o Samuel estava apresentando agora há pouco. Então, como que o nosso player, falando de forma simplificada, funciona? o produtor ele vai fazer o upload do vídeo, vai hospedar um vídeo para distribuir, e esse vídeo é armazenado no Amazon S3, ou então logo depois de uma live também, ele acaba sendo salvo ali. A AWS tem uma ferramenta de live, que é o Elemental Media Live, que depois da live, ele acaba caindo no S3 também. A partir desse momento, a gente tem um cluster EKS rodando o FFMPEG, que fica transformando diretamente esse vídeo em vários outros formatos. E depois disso, a gente disponibiliza para todas as nossas ferramentas ali, através do Amazon Cloud Front. para entender melhor ali a fase do Transcoder, como que funciona. O upload do vídeo pode ser em qualquer formato, então o primeiro passo é a gente transformar no que a gente chama de Mezzanine Format, que é um formato compacto e ao mesmo tempo com uma boa resolução para poder ser transformado em várias resoluções ali e ser disponibilizado. E depois disso a gente faz um split desse arquivo em chunks pequenos num formato que a gente chama HLS isso aí para que serve? É para fazer uma alternância automática de resolução quando a gente detecta que a internet está lenta então a gente alterna direto para uma resolução mais baixa quando a internet fica rápida a gente volta para uma resolução melhor mas aí o que acontece o desafio aí é que é o montão de vídeo que a gente está recebendo toda hora o montão de vídeo que a gente está gerando toda hora né e o crescimento só vai aumentando soma isso aí com crescimento natural da empresa que foi acelerado nesses anos né aí um gráfico de três anos de storage que a gente multiplicou por 20 o nosso storage a gente teve aqui não foi uma queda foi foi uma intervenção que a gente teve que fazer para otimizações nesse processo né e o desafio é o que com o crescimento do uso também a gente cresce em custo né e o que a gente quer é oferecer uma ferramenta que é competitiva para a gente né então a gente tem que estar sempre de olho aí em otimizações o Samuel disse aí também que a gente tem que sempre estar de olho em relação ao custo né uma otimização que a gente teve que fazer com a obtenção da Teachable foi o que eles usavam um software as service para fazer o player do vídeo e aí com isso a gente teve que fazê-los usar o nosso próprio player de vídeo né e aí com isso a gente conseguiu uma redução de custo de 29% foi uma boa economia para eles a gente conseguiu agregar valor ali no orçamento deles digamos assim para atingir esse número a gente teve que fazer aquelas intervenções lá por exemplo desses arquivos a gente teve que ter mais cuidado e escolher por exemplo arquivar ou até mesmo excluir alguns tipos de arquivo por isso aquela queda no gráfico de quantidade de arquivos que a gente armazenava se não hoje em dia seria talvez 30 vezes mais do que 3 anos atrás e não só 20 só de fazer essa otimização aqui a gente conseguiu uma redução de 24% é a primeira linha é o a tendência que seria a linha cinza a linha verde 24% abaixo do que a gente estava imaginando outra otimização a gente ganhou meio que de graça foi o lançamento da AWS no Inteligente Turing do S3 eles lançaram o Archive Instant Access é uma camada nova muito mais barata e sem a gente fazer nada simplesmente com o lançamento da AWS a gente conseguiu mais 21% de redução de custo aí então é é isso eu vou voltar aqui para o Samuel continuar eu queria só mostrar que a gente consegue fazer algo competitivo para o mercado e agregar muito valor ao nosso negócio obrigado fechado Elton obrigado muito bom pessoal obrigado Elton ótima apresentação e eu como Samuel pessoa física sou cliente hot mart também eu fui convencido pela minha namorada a comprar um curso de forró e acreditem vocês eu já estou fazendo alguns passos tá vamos voltar aqui para nossa agenda pessoal agora a gente vai falar um pouco de proteção de dados e quando eu falo de proteção de dados existem dois casos o backup para a nuvem e o backup na nuvem quando eu falo de backup para nuvem eu também tenho dois casos um caso onde o software de backup ele tem integração direta com o Amazon S3 que é o primeiro caso aqui que eu vou falar um pouco com vocês nesse caso o fabricante de backup ele integra com as APIs do Amazon S3 e faz backup diretamente nas classes do S3 tá mas quais softwares de backup eu consigo realizar essa integração trouxe pra vocês aqui alguns exemplos de vendors a gente não tá com 100% dos vendors que possuem integração com Amazon S3 o ideal é que vocês falem com o vendor de backup de vocês para identificarem se ele já consegue realizar backup por Amazon S3 e qual classe ele possui integração e qual arquitetura ele utiliza o segundo caso é o backup para nuvem também só que eu não uso o acesso direto ao Amazon S3 no meio eu preciso falar um protocolo padrão de mercado nesse caso a gente tem o nosso serviço AWS Storage Gateway ele é um gateway que fica no ambiente on premises ele pode ser uma máquina virtual ele pode rodar em KVM em Hyper-V ou VMware ou ele pode ser um appliance físico também então ele conversa com aplicação em cima de quando eu falo em backup eu tenho três sabores aqui da família Storage Gateway o primeiro que é o Amazon S3 File Gateway o Amazon S3 File Gateway ele se comporta como ele fala o padrão NFS e SMB e ele em back-end ele armazena isso no Amazon S3 qual que é a utilização de backup imagina o caso onde o DBA faz backup diretamente para um sistema de arquivos ele pode fazer o backup utilizando o S3 File Gateway e esses dados são armazenados no S3 sem que o banco de dados fale a linguagem S3 o segundo caso é o volume gateway o volume gateway se apresenta via a SCSI protocolo de bloco para as aplicações on-premises e eu consigo armazenar snapshots desses volumes na nuvem como snapshots EBS e eu posso fazer o restore para o ambiente on-premises ou posso fazer o restore na nuvem a partir desses snapshots o nosso terceiro caso aqui é o tape gateway onde vocês clientes querem utilizar ainda o mesmo formato de fitas e ele se comporta como um VTL para o software de backup então vocês possuem fitas virtuais essas fitas virtuais são montadas e elas são armazenadas no Amazon S3 então só para deixar um pouco mais claro o tape gateway como a gente está falando diretamente de backup a arquitetura é essa mais à esquerda o ambiente on-premises eu tenho meu appliance como VTL o software de backup escreve ele acha que está escrevendo em fita porque é uma VTL quando a fita está montada eu estou no Amazon S3 standard e depois eu arquivo essa fita e ela pode ir para o Glacier Flexible Retrieval ou Glacier Deep Archive dependendo da política de vocês quais softwares integram com o tape gateway novamente exemplos de fabricantes de backup que possuem integração diretamente com o tape gateway tá bom então pessoal backup para a nuvem pode ser feito com integração direta com o Amazon S3 ou através de um gateway que fala protocolos que são padrão no mercado como eu falei para vocês SMB NFS a SCSI e a parte de VTL também legal a minha aplicação está na nuvem eu já utilizo um serviço gerenciado a AWS como é que eu faço a proteção dessa minha aplicação na nuvem para esse tipo de aplicação que já está na nuvem vocês podem fazer uma proteção via o serviço a AWS backup para quem já tem convívio com os serviços da AWS sabe que cada serviço independente seja o EBS o EC2 o RDS eles já possuem funcionalidades de proteção de dados que estão embutidas em cada serviço e vocês podem utilizar porém quando vocês tem um ambiente que tem vários serviços sendo utilizados ao mesmo tempo proteger cada serviço separadamente traz complexidade complexidade de gerenciamento e complexidade também de conformidade como é que eu provo que as políticas de backup da minha empresa realmente estão sendo executadas como é que eu provo que a retenção que eu tenho em determinada aplicação ela realmente está setada para todo o meu ambiente isso fica complexo gerenciar em silos e custo como eu tenho o meu custo por cada serviço fica complicado se eu tiver um centro de custo de proteção de dados para eu realmente justificar todo o processo de proteção de dados o AWS backup ele centraliza e automatiza a proteção de dados dos serviços gerenciados a AWS quais serviços por exemplo os nossos serviços de computing Amazon S2 e VMware Cloud on AWS nosso serviço de armazenamento que eu falei para vocês o Amazon EBS nossos serviços de compartilhamento de arquivos o EFS e todos os serviços FSX FSX for NetApp on Tap FSX for Open ZFS FSX for Lustry FSX for Windows File Server nossos serviços de bancos de dados então a gente tem o DynamoDB o Neptune o banco de dados Aurora o RDS e o DocumentDB nossos serviços também nossos serviços de objeto então recentemente a gente lançou proteção também do Amazon S3 dentro do AWS Backup qual o caso eu já tenho lá o versionamento eu tenho replicação mas imaginem o caso que vocês queiram voltar um bucket e um point in time específico não apenas versões de objetos isso é possível ser feito hoje com o AWS Backup e vocês podem tirar proveito dele para a proteção de dados do Amazon S3 a gente protege também o Storage Gateway muito voltado ao Volume Gateway ou seja os snapshots que eu falei para vocês que são feitos de volumes a SCSI eu consigo gerenciar esses snapshots junto do AWS Backup e recentemente também falando de integração com o ambiente on-premises ou seja uma nuvem híbrida a gente também consegue fazer backups de ambientes VMware que estão on-premises então a gente tem um Gateway muito semelhante ao Storage Gateway que é uma máquina virtual onde vocês instalam no ambiente de vocês e vocês conseguem proteger as máquinas virtuais do ambiente on-premises via AWS Backup tá bom meu serviço não está incluído aqui a ideia é que a gente vá incluindo novos serviços com o tempo e a gente consiga ter os nossos serviços sendo protegidos via AWS Backup como é que funciona a arquitetura da AWS Backup aqui eu tenho alguns serviços que são protegidos eu não coloquei todos por questões de simplicidade no slide eu crio o que a gente chama de plano de backup dentro do meu plano de backup eu tenho minhas políticas de backup ou seja backup de hora em hora eu tenho as minhas retenções por quanto tempo eu preciso manter esse meu backup e eu atrelo depois resources então eu atrelo quais serviços estão sendo protegidos via o AWS Backup como é que eu faço o monitoramento disso e logs para auditoria também ele tem integração com Cloud Trail ele tem integração com Cloud Watch para alarmes e ele tem integração com SNS para vocês receberem notificações também dos backups ele é um serviço que a gente chama de serviço cross account por quê? porque vocês conseguem fazer uma proteção no nível de organização então imagina que você criou uma nova conta que está dentro de organização como é que essa conta é protegida se vocês fizerem as políticas dentro da organização essa conta nova ela é automaticamente protegida pelo AWS Backup e faz com que a gente evite erros dentro do AWS Backup a gente tem uma entidade lógica que se chama Backup Volt ele é uma entidade lógica porque a gente não armazena fisicamente nele mas a gente faz todo o processo de proteção e de acesso dentro dos backups que a gente realiza quem pode acessar esse Backup qual conta pode acessar esse Backup qual tipo de acesso e quando eu estou falando de acesso para quem também tem um pouco de familiaridade com tecnologia AWS eu estou falando do IAM então ele é totalmente integrado com políticas IAM e vocês podem ficar totalmente protegidos quando eu falo em comprovação de Backup e política a gente também tem relatórios tá bom então a gente vai ter uma apresentação também de Backup meio dia só do AWS Backup se vocês quiserem um Deep Dive por favor compareçam nessa apresentação onde a gente vai ter muitos detalhes muitos detalhes do serviço em si resumindo o AWS Backup eu crio um plano de Backup eu adiciono os meus recursos no AWS Backup eles podem ser adicionados separadamente via ARN ou via tag para simplificar bastante e eu gerencio e monitoro esses Backups basicamente isso e aí eu cubro o meu Backup na nuvem falei de Backup para a nuvem falei de Backup na nuvem como é que eu movimento agora meus dados que estão on-premises para a AWS existem existem basicamente eu vou falar de duas possibilidades aqui uma possibilidade que é uma possibilidade online onde eu tenho link disponível e uma possibilidade que é offline onde eu não tenho link disponível mais acima eu tenho exemplos de link de 1 gigabit até 10 gigabits mais à esquerda eu tenho capacidade de 500 teras até 10 petas ok 10 petas não é a realidade da maioria dos nossos clientes mas a gente tem muitos clientes já que estão nessa faixa de petabytes então é importante aqui só para vocês entenderem quando eu utilizo uma forma ou outra mais amarelinho ou laranjinha são os casos onde a gente sugere a migração offline e aí eu vou falar da família Snow mais em verdinho a gente fala da migração online e eu vou falar um pouco do AWS DataSync vou começar agora pela minha parte de migração online minha migração de dados online e eu vou cobrir o DataSync quando eu falo em grandes transferências de dados é muito complexo vocês realizarem determinadas tarefas quais tarefas meu dado está sendo enviado protegido eu enviei meu dado ele está consistente no destino se meu link cair eu tenho que recomeçar toda a minha replicação ou eu consigo continuar replicando de onde eu parei então são várias várias questões operacionais que eu preciso tomar conta o DataSync ele ajuda em vários fatores primeiro na questão de desempenho porque ele ele é feito de uma forma paralela o microcódigo dele tira proveito do paralelismo para fazer uma replicação ele é feito também em cima de appliances virtuais e quando eu estou falando de appliances virtuais vocês podem ter mais de uma appliance virtual replicando migrando concomitantemente então eu consigo maximizar a minha taxa de migração ele é fácil de utilizar porque eu estou falando de um serviço gerenciado a AWS a questão também de segurança você consegue ter criptografia em trânsito e checar no destino se o dado que eu enviei realmente está íntegro no destino isso é muito importante para um processo de migração e além disso ele é cobrado por gigabyte então é muito fácil vocês olharem e saberem exatamente qual será o custo da migração porque vocês sabem quantos teras quantos petas vocês possuem no ambiente on-premises o que é suportado qual o tipo de migração eu estou falando de dados aqui não estruturados nfs smb objeto mais recentemente hdfs a parte de hadoop também está sendo suportada quando eu falo de tecnologias AWS ele integra com o snowcone que eu vou cobrir um pouco mais à frente ele integra também com outposts para quem não conhece outposts ele é uma solução nossa onde ele estende serviços gerenciados AWS benefícios de serviços gerenciados AWS para o mundo on-premises mais recentemente também a gente lançou integração com nuvens de terceiros então a gente consegue fazer migração também entre nuvens nos serviços AWS a gente tem o Amazon S3 toda a família FSX e o EFS também o mais bacana é que quando vocês utilizam os serviços AWS para fazer migração entre eles vocês não precisam subir nenhum appliance virtual só mais à esquerda ali eu preciso ter appliances virtuais replicando esse dado mas se vocês estiverem falando de serviços nativos AWS simplifica ainda mais o custo operacional que vocês vão ter para ter essa solução configurada vamos falar de casos de uso o caso de uso que eu estou cobrindo aqui é o caso de migração onde eu tenho meu ambiente on-premises eu levo os meus dados para a nuvem mas também levo as minhas aplicações e meus usuários para acessarem isso na nuvem porém ele pode ser utilizado também para mais outros casos de uso por exemplo arquivamento qual que a diferença do arquivamento minha aplicação e meus usuários continuam acessando on-premises os dados que são quentes e eu abro o espaço de dados que são pouco acessados para serem armazenados na nuvem e como eu apresentei para vocês o Amazon S3 ele pode ser utilizado as classes lá de arquivamento como um target nesse caso aqui ele pode ser utilizado também para DR replicação então eu quero proteger caso eu tenha um desastre todo o meu ambiente meus dados e eu utilizo o data sync para replicar os meus dados e o quarto caso que eu nomeei transferência é onde eu faço replicação em tempo determinado por exemplo de hora em hora dia em dia semana em semana para fazer processamento na nuvem então é uma replicação que não acaba porque eu estou sempre mandando dados para a nuvem para eles serem processados é outro caso de uso então basicamente o data sync ele é utilizado para fazer movimentação de dados de uma forma online cobrir a forma de dado online agora eu vou falar no formato onde vocês não tem link não possui link o que eu faço nesse caso a gente tem devices físicos a gente consegue mandar para o ambiente de vocês vocês plugam esses devices na rede de vocês colocam os dados nos devices e mandam de volta para a AWS para a gente fazer a ingestão dos dados dentro do Amazon S3 nesse caso aqui eu vou cobrir o Snowcon e o Snowball e eles possuem dois casos de uso movimentação de dados que é o que eu estou falando aqui hoje mas mais à direita ele também é utilizado para Edge Computing então eu posso ter processamento na borda utilizando esses devices como o nosso caso é migração de dados eu queria trazer aqui onde a gente aconselha a utilização do Snowcon e onde a gente aconselha a utilização do Snowball o Snowcon são migrações até 24 terabytes ele possui dois modelos um modelo SSD que tem 14 terabytes e possui um modelo HDD que possui 8 terabytes já o Snowball ele pode ser utilizado para migrações de até petabytes dependendo da quantidade de devices que eu possua um device otimizado para storage tem 80 teras legal a gente está falando aqui de armazenamento de dados mas vocês estão vendo ali um poder computacional para que serve isso eu posso ter também instâncias S2 rodando em Snowcon e rodando também no Snowball imagina o caso que eu quero fazer um pré-processamento do dado antes de fazer a ingestão no Amazon S3 é possível ter instâncias rodando no ambiente on-premises fazer esse pré-processamento armazenar no device mandar para a nuvem esse dado já processado tá bom e o Snowcon ele também tem o Data Sync instalado nele então vocês podem também utilizá-lo para migrações online caso seja a necessidade de vocês qual que é o processo de pedir no Snowball um Snowcon vocês entram na AWS no console da AWS vocês criam um job dentro desse job a partir disso a máquina é alocada no nosso inventário a gente envia a máquina para vocês vocês instalam essa máquina na rede de vocês fazem a migração e todo o processo é feito ao contrário essa máquina é recolhida ela é enviada para a AWS os dados são enviados para o Amazon S3 e ela é apagada basicamente isso eu coloquei alguns exemplos de datas ali mas para o Brasil a gente tem uma variação então se vocês têm um projeto Snowball por favor falem com o time de conta de vocês que a gente consegue tentar estimar exatamente quanto tempo vai levar para uma máquina chegar no data center de vocês pessoal vamos falar agora um pouquinho resumir o que a gente conversou e falar um pouco dos próximos passos hoje a gente falou como vocês podem armazenar proteger e migrar os seus dados com os serviços da AWS a gente mostrou o portfólio grande parte do nosso portfólio objeto bloco arquivo backup transferência e processamento de borda quando eu falo de casos de uso quando vocês podem utilizar esses serviços na construção de novas aplicações essa aplicação vai ficar em bloco essa aplicação vai ficar em file qual file é NFS SMB qual serviço exatamente eu vou utilizar essa aplicação vai ficar em objeto ela já é cloud native eu consigo ter ela através de APIs conversando com a Amazon S3 são decisões que a gente precisa fazer quando eu falo de backup proteção de dados é um backup para nuvem ou é um backup na nuvem se ele é para nuvem ele tem integração com a Amazon S3 o software de backup tem integração com a Amazon S3 ou eu preciso falar um protocolo padrão de mercado onde eu utilizo storage gateway tenho a minha aplicação on-premises preciso migrar para nuvem eu possuo o link essa migração vai ser online eu posso utilizar o data sync não possuo o link essa migração é uma migração offline eu posso usar a família Snow e eu queria deixar uns recursos adicionais porque o estudo ele é contínuo então a gente tem a nossa página de cloud storage onde vocês podem acessar todo o portfólio de armazenamento a gente tem páginas específicas só de backup e restore e página também de migração e transferência de dados e pessoal a gente tem o que a gente chama muitos de vocês já conhecem os nossos blogs a gente tem um blog específico de storage eu mesmo utilizo bastante quando sai um novo serviço qualquer dúvida de arquitetura procurem no blog é um recurso que a gente não gasta tanto tempo é um investimento de tempo e a gente sai com um conhecimento muito bacana do nosso portfólio para estudo a gente tem o skill builder com mais de 500 treinamentos online e gratuitos que vocês podem acessar e também a parte de certificação nível associate nível professional nível especialista a gente tem que sempre estar se desenvolvendo e é importante vocês acessarem também outro recurso que eu gostaria de deixar para vocês é o nosso podcast a gente tem um podcast aqui no Brasil onde a Hotmart tem um capítulo com a Hotmart não fala exatamente só de storage mas fala da parceria Hotmart com a AWS então acessem está disponível no Spotify é muito bacana e eu queria agradecer muito vocês por estarem aqui nessa sessão hoje agradecer o Elton pela parceria porque a gente fez esse conteúdo em conjunto ele se disponibilizou de falar do case dele muito obrigado pessoal a gente se vê aí a gente conversa durante o evento tá bom? Obrigado pessoal aplausos